Em setembro do ano passado, a nossa equipe de reportagem esteve aqui na rua 14 do bairro Vila Morena noticiando pra você o início das obras de instalação da aduela sobre o córrego Bambu. Na ocasião, fomos informados que a obra seria entregue o mais rápido possível. Só que a administração e a empresa não contavam com o contratempo que se formou aqui nesta localidade. Uma grande erosão foi provocada devido a chuva que atingiu fortemente o município de Alto Garças no final de 2023, o que dificultou o trabalho realizado aqui neste setor. Agora, em fevereiro, novamente procuramos a administração local que nos informou que a empresa disse que a obra será entregue o mais rápido possível. Iniciamos ali achando que seria o mais fácil e foi onde deu uma complicação grande ali que está desmoronando. A empresa que ganhou a licitação é a ONS. Ela teve um contratempo referente ao contrato porque a instalação não previa algumas situações de emergência como o caso ali. E nós resolvemos e ela está tocando. Contratou um outro engenheiro responsável agora e eles iniciaram na segunda-feira, graças a Deus, com todo o vapor lá. Tinham duas aduelas quebradas que na instalação quebrou, eles já trocaram elas ontem. Acredito que nos próximos dias já estão aterrando, compactando, colocando mais rachões lá. E eu acredito que logo, logo está finalizada essa primeira aduela do bairro Vila Moreno. É importante mencionar que a empresa vencedora vai instalar as outras aduelas também aqui no nosso município. Sim, sim. Nós ganhamos quatro pontos de aduelas. Então, ela vai concluir as quatro aduelas, quatro instalações dessas quatro aduelas. A população daquele setor, a gente sabe, pelo tamanho do buraco, causa mesmo essa preocupação. Mas a população pode ficar tranquila que a empresa está trabalhando para resolver o mais rápido possível. Sim, está trabalhando, está lá. Eu estive ontem lá pessoalmente para verificar. A gente, eles têm nos informado diariamente, todo o serviço está sendo realizado. Mas eu fui pessoalmente lá verificar. Estão trabalhando. E eu acredito que nas próximas semanas aí, finalizando já, se Deus quiser. Então, já tranquilizando ali os moradores. Já conversei com o seu Antônio, que é o morador da casa ali próxima, que está acontecendo, né? A gente sempre está nesse contato. Então, pode tranquilizar ali. E o bairro em si, né? Porque é uma via que fica obstruída, né? Então, ali tem a parte das galerias ali da drenagem, da pavimentação que foi realizada na rua. Então, sai tudo ali. Então, a gente vai refazer toda essa rua e ficar uma via adequada para toda a população passar e ter o acesso. A gente vai refazer toda essa rua. A gente vai refazer toda essa rua. Obrigado.